Bom dia a todos e a todas, em nome de Deus, ó clemente, ó misericordioso, sejam todos bem-vindos. Salam Aleikum. Excelentíssimo senhor presidente Mauro Benevich, a quem preside a abertura desta sessão solene em homenagem à comunidade islâmica e ao Dia Nacional do Povo Muçulmano, cujo registro da data se encontra-se nos anais desta Casa, no projeto de lei de nossa autoria em que tramita desde 2011 como fica instituído o Dia Nacional do Povo Muçulmano a ser comemorado em todo o território nacional no dia 12 de maio. Cumprimento o presidente da União Nacional Islâmica, Mohamed Al-Basha, ao excelentíssimo senhor embaixador do Estado da Palestina no Brasil, doutor Ibrahim Ausbein, ao presidente do Conselho de Ética da União Nacional Islâmica, Sheikh Jirad Hassan Ahmed, a nossa excelentíssima vereadora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, a quem nos honra com a sua presença, a vereadora Anice Najib Gazoubi, registrando que para nós é uma honra muito grande, vereadora, em tê-la compondo essa mesa de honra da primeira sessão solene da história do Congresso Nacional, a tê-la aqui como a primeira política mulher muçulmana na política brasileira, que muito nos honra, a vereadora Anice. Ao diretor dos Assuntos Religiosos da União, Sheikh Mohamed Abouka, ao excelentíssimo senhor doutor José Carlos Couto de Carvalho, representante da Procuradoria Geral da Justiça Militar no Brasil, e ao meu dileto colega, deputado federal do PTB do Estado de São Paulo, deputado Nelson Marquezelli, integrante da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Há semanas eu venho tentando meditar do que falaríamos hoje na abertura deste dia tão importante para o Brasil, para o povo brasileiro, para a comunidade islâmica em especial, para cada muçulmano que habita no solo do nosso Brasil. Que a cada muçulmano que veio para cá, ainda quando se iniciávamos esse grandioso Brasil, a construir o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. E eu tomei a liberdade de humildemente abrir o livro sagrado e peço autorização aqui às autoridades religiosas para me permitir a apresentar o Alcorão. este livro sagrado que norteia princípios de boa convivência, princípios de uma sociedade mais justa, mais ética, mais moral, mais igual. E aqui, no livro sagrado que me foi presenteado pelo Sheik She'ah, tem uma mensagem. Aqui, que eu não sei se estou permitido a abrir essa mensagem, mas gostaria muito, de coração, de abrir, porque é com sentimento, é com sentimento e com emoção, porque quando eu abri este livro sagrado, Sheik She'ah, me veio uma mensagem iluminada que o Congresso Nacional tem que ter essa mensagem nos seus anais, além de várias outras mensagens que contêm esse livro sagrado. me permita? Já estava previamente marcado, quando me foi presenteado. E tem várias, várias, vários escritos sagrados, mas o meu olhar foi para um escrito sagrado, foi para este. Lá na página 570, Surato Anu. 35. Alá é a luz dos céus e da terra. O exemplo de sua luz é como de um nicho em que há uma lâmpada. A lâmpada está em um cristal. O cristal é como se fora astro brilhante. É aceso pelo óleo de uma bendita árvore, Olívia, nem de leste e nem de oeste. Seu óleo quase se ilumina, ainda que o não toque fogo algum. É luz sobre luz. Alá guia a sua luz a quem quer. E Alá propõe para os homens os exemplos. E Alá, de todas as coisas, é onisciente. E é com essa escritura que nós abrimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa presença aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na presença de importantes autoridades islâmicas, de embaixadores, como da Embaixada da Malásia, Embaixadora Suda, do Embaixador Israã, da Embaixada do Reino da Arábia Saudita em Brasília, do Embaixador da Liga dos Estados Árabes, Bachar Yáguia. Senhoras e senhores, somos a presença de um novo tempo dentro deste mundo que se espelha uma luz próspera de bondade, uma luz próspera de solidariedade e uma luz próspera de paz. A todo tempo somos instado a discordar desse destino encaminhado pelo que nós iniciamos aqui no Livro Sagrado. A todo tempo somos instados a percorrer caminhos diferentes daquilo dado pelo que Deus nos permitiu aqui nesse plano terrestre. mas nós como somos filhos de Deus, como somos irmãos, nós temos o dever de estar aqui unidos a fazer um mundo melhor, a fazer um Brasil mais justo, a fazer um Brasil mais digno, a fazer um Brasil mais igual. e nós na Câmara dos Deputados não só esse deputado que assume essa tribuna mas a todos os deputados que se aliam a este novo mundo que nós queremos para o Brasil e para os nossos irmãos muçulmanos a estar aqui trabalhando dioturnamente contra essas adversidades e contra isto aqui desta tribuna nós resistimos quando fomos atacados levianamente injustamente e a todo tempo somos instados a nos manifestar e resistir de uma forma pacífica a que nos foi designado e daqui desta tribuna os pronunciamentos são sucessivos a todo tempo que nos atacar a nossa honra e ferir os princípios aqui ditados no livro sagrado para isto nós daqui temos o resultado o projeto de lei que propusemos é uma resposta do que o povo brasileiro quer com os nossos irmãos muçulmanos é uma resposta do reconhecimento do povo muçulmano para o nosso Brasil é uma resposta que o Brasil está dando ao mundo que aqui o islamismo aqui a comunidade islâmica aqui o povo trabalhador muçulmano tem nesta terra não a sua acolhida mas pertence também ao nosso território nacional senhor presidente nós além de propormos a criação do dia nacional do povo muçulmano propusemos também uma investigação a partir do congresso nacional que já está praticamente finalizada a nós averiguarmos quão perseguições tem aqui dentro do nosso país contra o nosso povo muçulmano que me deram o tempo de outrora de que aqui era chegado com muito amor com muita paz e com muita vontade de trabalhar que deram o tempo de que no Brasil nós aqui temos que resistir a sermos respeitados porque como brasileiros filhos de muçulmano como brasileiros filhos de muçulmanos e como os muçulmanos imigrantes aqui que vieram para cá trabalhar nós merecemos respeito e esse respeito parte das nossas instituições em nome a esse respeito nós lançamos de fazermos uma investigação contra o programa antiterrorismo do Brasil e já finalizamos e recebi recentemente de uma irmã do Ceará que eu faço questão de registrar que me mandou no dia 27 de abril a irmã Karine Garcês deputado deputado esta semana aqui em Fortaleza os dois centros islâmicos receberam visitas de quatro policiais federais e fizeram perguntas a vizinhas sobre as atividades do centro islâmico nesta sexta o centro estava aberto e eles chegaram fazendo perguntas mas sem nenhum propósito dessa vizinha não informaram policiais se há alguma denúncia algum propósito nessa visita os muçulmanos aqui no Ceará são de origem africana estudantes que vieram estudar marroquinos que moram no Brasil e mais de 15 anos professor universitário argelino empresário um sírio que mora mais de 10 anos e os demais cearenses como eu que entraram na religião fiquei bastante indignada com os reais interesses desses policiais sabendo da forte influência e manipulação de estrangeiro nos organismos chaves do governo brasileiro é mais um dado senhoras e senhores que temos que agradecer pelo dia de hoje de estarmos aqui a de fazermos respeitar pelas instituições brasileiras e esse documento já faz parte desse instrumento que tramita na câmara dos reputados exemplifiquei este singelo ato desta irmã muçulmana do Ceará a nós estarmos atentos e a nós temos a capacidade de indignar publicamente de registrar publicamente a nossa indignação de resistirmos de uma forma pacífica como nós temos que fazer deputado Mauro Benevides vossa excelência do estado do Ceará encaminharei cópia deste documento ao gabinete de vossa excelência para que se some a essa a essa a esse sucessivos atos políticos de respeito ao povo muçulmano desrespeito a comunidade islâmica desrespeito ao sagrado e desrespeito ao religioso e termino senhoras aqui com parte de um poema do poeta do Alves da Costa no caminho com Mayakovsky parte de um belíssimo texto nova presença no mundo e neste texto ao final ele dispõe para o meu povo eu advogo uma nova mentalidade que faça da tribunação de nação potestade mas de gente companheira sem esnobismo vaidade sem estátuas da liberdade slogan e advice para o meu povo não a iluminação divina mas jovens iluminados que saibam tomar pulso deste gigante enfermiço e ministrar-lhe um laxante para curá-lo de vez das discórdias intestinas muito obrigado senhores a ver a ver